Música Ó galera, aqui nos bastidores, aqui chegando cedo no Carnetal Nosso amigo Duval ali passando som Com a competência de sempre, já brincando ali com a galera É isso aí, a gente tá por aqui Daqui a pouco a gente mostra tudo Tá começando mais um Batendo Perna Também por aqui nos bastidores Vamos, vamos Música 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 Pra você ver como a imprensa sofre Tô aqui reunido com a galera, esperando o amigo safadão Botar o chaveirinho Pra ser quase um Robocop gay aqui Da 96, como é que pode o Morangão? Deixa o menino de Gueneno, não tem nem tamanho pra isso, rapaz É só gay, né? Amanhã é... É só gay? Gay E aproveitando aqui, ó Eu sou Botafogo, galera sabe Parabéns do Flu, campeão brasileiro agora Obrigado, obrigado, pode crer Hoje vamos comemorar em que bloco? Qual é o bloco que vocês estão? Caju, Caju Cadê a camisa do bloco? Aqui, pô Aqui Hoje a senha de entrada é a camisa do Fluminense É... 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 É o Fluminense da cabeça, pô É campeão, velho Cada um fala, vamos embora E agora a gente vai ter que ir embora Vamos embora Música O Wesley Safadão Sucesso estourado Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Deixa aí um recado pra galera do Batendo Pernas Aqui o pessoal de Natal Que lhe ama muito O pessoal do Rio Grande do Norte Né, pra fazer sua estreia no Carnaval Deve estar muito feliz Quando eu comecei a fazer show no Rio Grande do Norte Um dos meus sonhos era poder participar um dia do Carnaval E eu sabia que isso não era impossível Porque quem trabalha, Deus ajuda Agora é o seguinte O troféu do Batendo Pernas não é pro melhor cantor Pra melhor banda Porque assim, o público cada um tem seu gosto É complicado a gente dizer isso Agora, o melhor cabelo, meu amigo De Ivete, de Claudinha Esse é o troféu Cabileiro do ano Com o orgulho do mundo Batendo Pernas e Entrega Com um abraço de todos os fãs Eu quero agradecer de verdade Porque são os fãs que nos colocaram hoje aqui no Carnaval E só brinde pra você Brinde do parceiro VIP Bastante Toalhinha do Batendo Pernas com a VIP Pra você jogar pros seus fãs aí Eu tenho certeza E quem achar essa toalhinha Já vou fazer promoção pro próximo evento De que tiver a garota aqui em Natal Essa toalhinha que a gente tá dando no Safadão Você vai jogar essa pra galera, viu Quem achar E conseguir contar que tava batendo perna No Twitter, Orkut, qualquer coisa Vai receber a entrada do próximo show A gente paga pra você curtir esse rapaz aqui Em qualquer lugar que ele esteja aqui Pelo Rio Grande do Norte Pittsburgh Né, nossos parceiros Isso aqui você dá pras bichinhas Dá pra você Pode ser pro seu filhote aí Que é outro prêmio que você recebeu recentemente, né Mas tá bom, hein Obrigado E agora pra vocês Garota Safada Wesley Safadão Bloco Caju Daqui a pouco a gente volta E a gente continua Batendo perna Show Meu amigo O Exército Safadão Aqui passando na frente do nosso camarote É isso aí, meu amigo Primeira vez no Corredor da Folia Nosso brother Wesley Safadão Passando no nosso estúdio aqui, ó O estúdio do Batendo Perna Ainda na primeira volta Na segunda E isso aqui tá bombando Acompanha um pouquinho mais Porque a gente trocou fé a ele, ó Lembrando Que daqui a pouco ele vai jogar a toalhinha E quem pegar essa toalhinha Vai tá com a gente No próximo show De Wesley Safadão E Garota Safada Eu tenho um presente A dar pra somente uma pessoa Que tá aqui Olha Pra quem não se torne Direitinho Eu vou jogar uma toalha Da Batendo Perna E essa toalha Vai dar direito Ao próximo show Da Garota Safada Em Natal Mas ele vem com o ingresso E onde é o próximo show Da Garota Safada? Reveillon Nada mais, nada menos Do que o Reveillon Do Safadão Em Natal Então essa toalha Vai dar direito O ingresso E tá na liberada Tem que enxugar Tem que enxugar Aê É, rapaz Quero salver, viu, Dedé E a gente continua Batendo Perna Aê 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 Legenda Adriana Zanotto